Ela é rapida do bom pente, ela é brava no antois A geron já tá sabendo o que ela é sexual Ela é bi-sexual Double Kill A não me tem pra volta de tchê 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 Double Kill Mulher, tão verde, é na bim na ponta ou vem O projeta blutimass Menina a passada Double Kill isexu A não me tem pra volta de tchê Double Kill Pim, 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 pim pim Ela é bi-sexual Burst Blood dieser... Double Kill Ele é rainha do toquete O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?